Então, aqui é um dos beats, como disse, essa de ser uma coisa mais divertida, vou tocar um dos beats, são beats que já foram lançados, eu hei de entrar e ver o que é que eu consigo fazer nos beats, então apanhem esse beat aqui, é isso, conheces-te? Can you ask down? Eu me dirão mais barinhas, nos dados ver como é que eu... Yeah, no, nega cancels back, e chamou aqui o primeiro ministro, flow, gode tipo veio de Cristo, aquilar o mercado do breath, moça o anjo, pecado tipo sofre, toma feio no o rio. A nem cê não tinha pedras pra andar, dei gode e morrei o veinho, eu escolhei a cassete, eu ainda fiz uma agenda, fale o rio, eu vou me dar um pouquinho mais de ponto de vista, longa vida? Até mais. Teus, minha cabeça, eu falo eu, eu vou me dar. Eu lhe sei que meu exército é só que eu soube, minha cabeça é só, meu exército não faz, eu, eu sou que eu tenho, eu fui pra mim, eu sei que eu te dou-eu, eu peço com oi, eu vou pegar, pode dar um peixe, então eu espero chegar na foto, até o meu exército, meu irmão é um monopoli, eu espero que você teu compreender I'm unapologetic, no apologies My inside is right like I'm Socrates Don't bother me, I'm an arthry Paint pics with words and apostrophes Hope you get the picture, see my mom is deep I call her knees a monopoly Yeah Now, eh? Eh? I'm about as run Words and apostrophes Hope you get the picture, see my mom is deep A calda e niza Monopoly Não ficaria esse problema A gente, a gente tem nem o dinheiro A gente tem que levar 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 This depends on how you look at it, I'm sad Yeah! Yeah! Porque que gansa um espérico E isso boy, o primeiro ministro Flogato tipo veio de Cristo Aquilo era o mercado, no rap Mas sou um ágil pegado Digo eu sou filho de uma freira e um bispo A liceia não tinha pernas pra andar Até agora encontrei o vivo Escutei a casseca e o snub Logo deixei o papete do rum Sou uma mamãe, vivei com o sono Apertei o sítio e acelerei o meu mico Escutei o sítio